Amor divino E quando o amor divino é projetado e chega a seu destino a graça soberana toma o seu lugar. Vem. Como você pode pensar nisto? Agora pondere sobre isto para que cheguemos bem próximo agora. Vem. Quando o amor divino é projetado e chega a seu destino então a graça soberana toma conta. Agora todos temos que encarar estes fatos pois há pessoas que você simplesmente gosta demais de estar perto. E existem pessoas que são boas pessoas e você as ama mas mesmo assim há algo a ver com essas pessoas que você simplesmente você simplesmente quase não consegue ficar perto dela. Agora queremos falar de fatos. Agora a razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo ele mesmo ou ela mesma cria. Porque você é um criador em miniatura. Porque vocês são filhos e filhas de Deus. Não importa o quanto vocês se afundaram em pecado mesmo assim vocês são filhos e filhas de Deus porque vocês estão caídos degenerados na sua alma e mente mas Deus é o seu criador. E no seu estado de queda você é uma criação de Deus perdida e arruinada dominada pelo diabo. Isso é correto. Mas mesmo assim vocês são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça mas que todos venham a se arrepender. Vem. E ele tem feito tudo o que é possível para o somente o próprio Deus pode fazer isto. Dar as oportunidades à sua criatura de aceitar e de ser o que ele deseja que você seja de volta ao seu estado correto novamente. E ninguém agora ouçam isto é bem cortante mas nenhuma pessoa está em seu estado mental normal a não ser que tenha aceitado o Senhor Jesus. esta é uma afirmação forte mas esta é a verdade ninguém é mentalmente normal até que tenha aceitado a Cristo Jesus como salvador pessoal. isto soa mas isto é a Bíblia com certeza isto é a verdade ele é o único e no seu ser que foi criado agora você será louco para o mundo quando você fizer isto porque você tem de sair da atmosfera que você está para esta outra atmosfera quando você faz isso Deus o levanta imediatamente do mundo e você vive numa atmosfera celestial estão vendo? e então para o mundo é simplesmente o contrário do que este é estão vendo? e isto é contrário ao mundo estão vendo? agora o que você deseja fazer é ser levantado por Cristo a uma uma atmosfera onde você esteja feliz pacífico e então ali você cria uma situação e a atmosfera na qual você vive você projeta o que você é através das pessoas com quem se relaciona então que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? em que tipo de atmosfera devemos viver? devemos viver em uma atmosfera consoladora suavizante de cura com nossos corações constantemente em oração com um amor profundo por cada pessoa com as quais entramos em contato do 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 Amém.